Pode. Fala galera, beleza? Estamos aqui eu e Ana Luisa. E ela quer porque quer abrir a caixa que chegou aqui no Mercado Livre. Mais um acessóriozinho aí pro focão. E ela tá abrindo aí, né filha? Ai, força. Tá quase. Bom, aqui já dá pra ver o que é, né galera? Tá na descrição do vídeo também, que é o apoio de braço, né, central do focão que a gente vai colocar lá, né? Então, conversei bastante com a galera do clube do Fox DF aqui. Falei com o Felipe, que me ajudou bastante, me mandou algumas fotos. Falei com a galera do clube do Fox Nacional também. Teve muita gente que ajudou lá também, mandando foto, vídeo, beleza? Então, chegou aqui, era um dos acessórios que eu queria muito colocar no focão. O que é que é isso? Ué, é pra encostar o braço. E aí, o acabamento é muito bom, né galera? Tá bom. Olha aí, amor, que legal. Amor. Aí tem a espuminha, ó. Esse aqui é curvinho, mas é um curvinho bom, né? Não é couro legítimo, mas... Então, tem um porta-treca aqui, pessoal. Bem legal, ó. Isso aí não tem como você derramar coca-cola, né? Aquele buraquinho do meio, galera. Pensa o tanto que é água, coca-cola, suco. Minha filha coloca muita coisa ali. E ele vai ser encaixado justamente naquele meio. Opa, fechou o cabelo aí, né? E ele é encaixado justamente lá no meio, tá galera? Então aqui, ó. Tem essa basezinha aqui de curvinho também, que é muito legal. Deixa eu ver se tem regulagem de altura aqui, filha. Pesado, né? Grava aí. Isso. É um pouco pesado. Aí, tem a bolinha lá do meio lá. E ele é encaixado bem na bolinha, né? Gente, não foi a gente? Ah, o pum do João Miguel. É, galera. O João Miguel soltou um pum aqui. Meu filhinho de dois meses. Aqui, ó. Pode mostrar ele? Não, agora não. Porque sua mãe não quer aparecer, não. Mas a gente mostra aí depois nos próximos vídeos. Quem quiser ver o João Miguel aí. Oi, gente. O papai. E aí? Oi, 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 oi. Filma direito, Ana Luísa. O papai. Tá bom. Aqui na caixa tá mostrando aqui, ó. Faça instalação. E realmente, de fato, ele é... Ele tem uma ranhura aqui justamente pra encaixar bem. Ele tem bastante pesado, tá, pessoal? Pra ele não ficar caindo, não ficar mole. Né? E essa base aqui, pessoal, ela varia de acordo com o carro, tá? Então, ou seja, essa base é retangular do Fox, mas eu acredito que tem outros carros que a basezinha é redonda. Por exemplo, a do ponto, ela é redonda. Eu pretendo pôr no ponto também. Mas isso aí, depois que o carro estiver pronto, que a gente tiver montado ele, isso aí a gente vai colocar no final, como a gente tá fazendo com o Focus aqui. Tá, pessoal? O couro sintético de qualidade, de fato, eu achei bem interessante aqui, tá, pessoal? Apesar de ser um curvinho, mas é bem acabado. E a gente vai botar lá no carro lá e eu vou mostrar pra vocês. Bom, galera, tamo aqui com o Focus aqui do lado de fora. Tá sem as calotinhas, pessoal, porque aqui quando eu fico do lado de fora eu tô tirando, tá? Já me roubaram duas calotinhas aí e eu não quero que me roube mais duas. Vou cortar na garagem e fico com as calotinhas. Bora lá. Já acredito que vai ficar bem legal, tá, pessoal? O carro tá até limpinho por dentro, tá, pessoal? Pegou uma chuva aí. Tá chovendo esses dias e é aqui que mora o perigo, ó. Tem até sujeira ali. Então, a gente vai colocar o encosto lá. Eu acho que vai ficar bom. Então, vamos fazer aqui, já que é de fácil intuição. Vamos ver se é fácil assim mesmo. Beleza? Então, encaixadinha aqui. Certo? É. Fica um pouco mole, tá, pessoal? Como já me falaram que fica. Vamos ver aqui com as duas mãos aqui se eu consigo fazer com que esse negócio entre mais aqui. Porque a ideia era descer até encostar, né? Bora ver aqui. Bom, galera. Tive que dar umas pancadinhas de leve aqui em cima, tá, pessoal? Umas batidinhas de mão uniforme. Ele encaixa bem, tá, pessoal? Encaixa bem, não tá mole. O que fica mole aqui, pessoal, é só a questão do... Do console mesmo, tá? Esse console aqui, ele era fixado só com o parafuso central que fica aqui embaixo. Que eu mostrei pra vocês aqui antes de botar que tinha um papel ali, uma sujeirinha ali. Tá até ali no carpete ali. Então, pessoal, esse jogo que dá aqui, essa molezinha que dá aqui, é justamente essa folga que dá. Porque isso aqui, ele é meio solto mesmo, tá, pessoal? Então, assim, é só um parafuso, é plástico, isso aqui é maleável. Então, se ficar mexendo demais, pode até quebrar. Tá certo? Então, é isso. Ficou bem legal, ficou bem bonito. Fora que, tipo assim, é bem útil, tá, pessoal? Que tem um porta-treco bem legal, que atrás, ó, dá uma visão legal. O cara tá sujo, tá, pessoal? Mas dá uma visão bem legal aqui, ó, de trás também. Certo? E a base aqui, pessoal, tá parafusadinha, certo? Mas, igual eu falei, um parafuso só, se fosse, tipo assim, um aqui, outro aqui, talvez ficaria mais firme. Mas isso aqui é normal do console, não porque isso aqui está folgado. Isso aqui tá bem fixo na base, tá vendo? E tá mexendo junto com o console. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu acho que ficou bem legal aí, mais um upgradezinho para fotos aí. Certo? Acho que dá um charme legal. Né? É um porta-treco que tem bastante espaço aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, ali, ó, tem máscara, paçoca, moeda, dá tudo para botar aqui dentro. Uma coisa que me incomoda muito é esse tanto de treco que fica aqui, que eu não gosto. Eu gosto disso aqui bem limpo. E ali embaixo também, ó. Moeda, cartão, enfim. Dá para colocar tudo aqui dentro. Carteira. E fica tudo bem escondidinho. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você não viu os vídeos do projeto desse carro, a gente colocou o teto solar do Gui aqui. Esse carro tem um projeto bem complexo. A gente gravou uma série de vídeos, tá, pessoal? Dá uma olhada na playlist aí. Resgate, focos. Que você vai ver todos os vídeos na estrada desse carro. Ainda faltam algumas coisinhas que eu quero fazer. Né? O encosto, que era uma coisa que eu queria colocar. Mais uma coisa que eu quero fazer é resgatar essa tampinha daqui. Para deixar o mais original possível. Porque isso aqui é um plástico. Pega só o 30 e estraga. Então, ver se eu consigo fazer isso aqui de metal. Certo? Enfim. E outros detalhezinhos. As pedaleiras eu quero reformar também. Está bem estragadinha. As pedaleiras que eu comprei quando eu comprei o carro. Certo? Então, quero ajeitar. Enfim. Alguns detalhezinhos aí, tá, pessoal? Então, o conteúdo desse carro ainda não acabou. Tem muita coisa que a gente quer fazer nele. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau.